Salve, salve, galera! Leandro aqui, sou o dono do canal, né? E é a primeira vez que eu apareço pra uma série diferente. Hoje vamos trazer curiosidades do CS e pra isso eu trouxe meu amigo Mulinha. Ah, fala, Leandro! Obrigado demais pelo convite. E pra você que tá em casa aí perguntando o que que periola é essa, a gente veio aqui apresentar pra vocês o top 5 coisas que você não sabia sobre o CS. E a primeira delas, nada mais nada menos do que o monstro, a besta enjaulada Fallen. Você sabia, por algum acaso, que Fallen é o maior auper da história do CS, do Counter-Strike? Em grandes eventos. Por quê, Leandro? Porque em grandes eventos ele tem 5.949 kills. Acho que é isso aí, né? Bizarro, né? É muita kill, hein? É. É muita kill. Dá uma olhada nessa jogada aqui, Leandro. Não é tão ruim, se todas as coisas consideradas. Ele já lançou um golpe rápido para o JW também, que abriu a chance agora. E ele está corrigindo essa decisão. Ele vai ter um segundo. Não é device, não é simple, não é zayu. O menino joga muito. E é muito orgulho que ele é brasileiro, né? Faz aí, faz muitos anos que o Fallen já está na atividade. Muitos anos. Ele veio lá do CS 1.6. Desde aquela época já vem brilhando aí, levando o nosso nome aí. É levando o nosso nome, a bandeira brasileira, para o mais alto escalão aí do cenário, né? Muito obrigado, professor. Exatamente. Quer agradecer o professor? Faz uma oração para o professor aí, Leandro. Tá, beleza. Fazer aqui na minha cabeça, né? Tá, é tímido. Leandro é tímido. Vamos para a próxima, Leandro. Então, já que a gente já está falando do Fallen, né? A próxima curiosidade também tem a ver com ele. E o Gaules já foi coach do Fallen. Na época de Fire Games... Fala do caixa d'água aí, ó. Ele já foi capitão aí de um timaço que tinha Bruno 1, Urubuzin, Nack e Schemp. E o Gaules que gostava de ficar ali atrás do Fallen já teve que ouvir grito do KNG. Né? KNG, muita gritaria, muita bala desde aquela época lá, Leandro. Já teve treta e tudo, né? Entre os dois. Já teve. E os caras até hoje são amigos. Isso aí que eu acho mais legal. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Esse vídeo aí, o interessante desse vídeo, Muliano, não sei se você sabe, o KNG estava tretando lá com o... Perrer? Perrer. É, você tá ligado, né? Tô ligado. Ele tava tretando... Isso aí é treta da antiga. E aí, enquanto ele tava tretando com ele, ele tava parado na base. E aí o Gal já falou no ouvidinho do Fallen, assim, pra ruxar fundo, que o KNG tava parado. E o Gal tava olhando. E aí todo mundo ruxa fundo. Quando o KNG volta pro PC, ele já volta morrendo. Todo mundo lá. Marotagem, né? Olha, isso aí eu não sabia. Isso aí eu não sabia. Ah, por isso que o Gal fala desde muito tempo atrás. Mas técnico... Precisa ter um técnico lá atrás, né, cara? Pra dar uma... Nesse caso aí, foi safadinha. Não põe essa parte não. Não põe essa parte não. Não, põe essa... E a próxima top 3 aí do nosso Andalas Informações é... É, você sabia que a equipe da iBuyPower foi banida por problema de aposta? É, em 2014, né? Essa eu acho que bastante gente até que sabe, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Foi contra a netcodeguilds.com, o nome do time. E foi por 16 a 14 que eles entregaram a paçoca. Caramba, eu não sabia de todos esses detalhes, não. E você sabe o nome de quem tava lá? Não. Beleza. A gente já... Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Vários jogadores foram banidos, inclusive nomes grandes aí do cenário da época. Swag e Steel, né? Tá aí, ó. Dazed também foi banido e... Steel era uma grande promessa. Aprendeu a lição aí. Você sabe o que aconteceu, né, Leandro? Depois que deu esse pau aí na iBuyPowers, o preço do sticker, ó... Subiu, né? Depois disso aí eu guardo uns stickers sempre assim de um time aleatório, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Sim, vai que, né? Você já ouviu falar do Call Cup, Leandro? Já, já. Já ouvi, já assisti. Lá tem iBuyMulas. Obrigado. iBuyMulas. Ah, bicho lá é safadeza. Então vamos lá, Leandro. A próxima informação, então, é sobre o mundo do NA ainda. Então, Mulher, sobre o NA, a gente tem o único campeão do Major que veio de lá, né? Que, inclusive, foi lá o Major. Que foi a Cloud9, que tem os jogadores... Skadoodle, Rush, Tarik, Automatic e Steel 2K, cara. Lembrando aí que o grande MVP desse campeonato foi o nosso querido Tarik. Tarik, ó, não sabia. Saudades, Tarik aí, ó. Saudades. Nossa, eu falo muito lembrando. E a SK ficou em terceiro, quarto lugar junto com a NAVE. A NAVE que, na época, já tinha 5. Já tinha 5. Zeus, Flame, Electronic e Edward. E o vice desse Major foi a grande FaZe, né? Já com o Kerrigan, na época. Olof, Guardian, Nico e Ren. Caramba, Timão. Ah, Timão. Aí, ó. Eu tava me perguntando onde é que tava o Guardian da NAVE e ele tava na FaZe, né? Tava na FaZe, cara. O time, hein? O Guardian aí que jogou muito, né? Um dos grandes alpers aí do CSGO. É, não sei por onde ele anda. Vai filtrando tudo que eu falo, tá? Não, pode. Vamos ver aí, ó, Leandrão. Põe uma jogada dessa final desse Major aí pra nós ver o Tarik brilhando. Bora botar umas play aí do... Teve aquela do Stewie, né? Marcante também. Mas o Automatic tá indo para o AVE. Nada mais está acontecendo. Ele tem que voltar. Stewie tá em sua própria. Mas olha o tempo. Olha o tempo. Tem 7 segundos. A bola de bomba. Eles tentam fazer uma pirâmide, mas não há mais play. Stewie tá indo para o AVE. Nós vamos para o AVE. O time vai fazer isso. How have they done that? They came back all the way. Tarik will take him down. It's a 5v4. He has to frag. He has to frag. And he gets only one. Holding the angle once again. Let's go. Hines, he goes low. It is a dance. And now they concede multiple angles. Tarik going. Takes a left-mais, they're down. Guardian on 11h. Raises the peaks. And he gets the angle now. Superior angle. Is there a defuse for the CT side? The Northern just yet. They're spamming the grenades. They're touching the bomb. And now it's rain. Another bomb that is trying to defuse it again. But no! Guardian gets taken down. Mas a nossa SK perdeu exatamente para a Cloud9, Leandro. Ou seja, FreeSK, né? Perdemos por campeão, né? Perdemos por campeão. E na época tinha o nosso grande querido Phelps. Podia ser o terceiro mesmo? Podia, né? Poderia, né? Chegou tão perto. É. Eu acho que nós batia na phase nessa época. Batia. Batia, né? Não sei como é que nós perdeu para a Cloud9. Mas sei, né? Vamos... Ah, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vamos para a próxima aí que já começou a ficar triste o vídeo. Vamos para a próxima. É. A próxima aqui a gente vai falar de um jogador que ficou um pouco... Ficou um pouco desconhecido para a galera nova. Mas que antigamente todo mundo falava muito dele. Todo mundo botava muita fé que ele ia virar um dos grandes do cenário. Que é o Scream. Que era muito conhecido pelo seu untap. Pelo seu estilo de jogo. O Scream, ele não perdoava, né? Ele só dava um cliquezinho no mouse. Ele tinha uma skill muito diferenciada da época, viu? E ele era muito criticado pelos analistas. Pelo seu estilo de jogo. Que ele tentou mudar. Mas não deu muito certo. Ele se arrependeu de tentar mudar. E hoje o Scream tá no Valorant, né? Pulou a cerca. No Valorant. E lá ele foi muito bem também no começo, né? Eu lembro que ele era um dos melhores lá também. Tem muito skill, né? Sim. Pena que não foi tão bem aproveitado, talvez. É. E dentro, enquanto a gente vê umas jogadas aí, ó. Ele foi o sétimo melhor do mundo na HLTV em 2013. Perdendo a semifinal pra Nip. No Major, né? E ele foi quicado da G2 depois de... De entrar na FaZe? Não, calma. O quê? Foi quicado na G2. Depois de entrar na FaZe. Mas a FaZe preferiu o Niko. É, ele... Calma. E acabou indo pra... Nem eu lembro direito. Ele ia entrar na G... Não, ele saiu da G2 e ele ia pra FaZe. Mas aí a FaZe acabou preferindo o Niko, né? Pô. E aí no final da carreira dele, ali mais pro final, ele acabou sendo quicado da G2 e ele ia entrar na FaZe. Mas aí a FaZe de última hora preferiu o Niko. E aí depois ele foi pra Envy e aí foi o final dele, né? Ele nunca mais voltou no topo no CS, né? E os últimos rolês dele dentro do CS foi a Gamer Legion, né? Depois que ele saiu da Envy. Mas não teve mais sucesso. Ainda muito famoso. E ele tem um irmão dentro do CS, né? Não sei mais se ele tá no CS ainda, mas é o... Que é o Nivera, né? Ele chegou a brilhar um pouquinho na Vitality. Não ficou por muito tempo. Mas a família aí, pelo jeito, o negócio tá no sangue da família. Pô, é. Eu quando tava pesquisando sobre o Scream, eu vi que ele falou que ele botava bastante fé no irmão dele. E, né? Tá na veia mesmo. Os caras devem ter que jogar junto o dia inteiro, né? Tipo Henrique e Lucas. É a duplinha, né? X1, não precisa nem de DM. É bom que um se inspira no outro, né? Os dois vão se evoluindo. Ficamos aqui, então, com o primeiro top 5 coisas que você não sabia sobre o CS. Muito obrigado pela moral. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Deixa o comentário aí do que a gente pode deixar. Pode falar no próximo vídeo. Manda aí pro pessoal da família, pros amigos, pros inimigos. Muito obrigado pela sua atenção, Leandrão. Obrigado pelo convite, viu? Valeu, tamo junto, Mula. E não esquece de assistir a live do Mulinha lá na Twitch, hein? É isso, Mula. Tamo juntão. Tamo junto. Talvez aí, episódio semanal. Se vocês curtirem, fala aí, hein?